você quer colocar relacionamento sério aqui no facebook eu sou tec mob e hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar relacionamento sério ou qualquer outro aí como casado aqui no facebook ok e eu vou estar ensinando também a vocês a como colocar o nome da pessoa da pessoal mas pra você está adicionando aqui o nome da pessoa para ficar mostrando aqui ela precisa aceitar antes ok ela não aceitar aí você não vai conseguir colocar ok então você vai entrar no seu perfil aqui do facebook você vai rolar para baixo até você encontrar aqui editar detalhes públicos ok clicando aqui pessoal ele vai te levar que algumas configurações e você vai rolar para baixo pessoal até você encontrar aqui ó detalhes tá pessoal encontrando que detalhes você vai clicar aqui em editar clicando que em editar é você vai procurar aqui ó é relacionamento ok o seu provavelmente ele vai estar desmarcado ok é se ele tiver desmarcado você vai marcar e você vai clicar pessoal aqui nesse lápis tá clicando aqui no lápis é você vai escolher aqui se você está em relacionamento sério ou noivado casado em união estável morando junto e por aí vai ok então vou tá deixando aqui pessoal é morando junto aqui eu posso colocar a data tá pessoal vou colocar aqui desde dois mil e dezoito aqui você vai colocar o mesmo tá vou colocar aqui novembro e aqui eu vou colocar primeiro tá e aqui você vai esse inserir o nome da pessoa por exemplo aqui eu vou inserir qualquer nome aqui tá eu vencer ele aqui qualquer nome e é vai aparecer aqui e você pessoal vai clicar aqui em salvar clicando aqui em salvar é vai estar chegando uma notificação no perfil da pessoa que você enviou ok e é a pessoa vai estar aceitando e vai estar mostrando aqui é o nome da pessoa junto aqui ok olha aqui ó como vocês podem ver o meu já alterou ok então se você gostou deste vídeo deixe seu like inscreva-se no canal e ative as notificações